Oi gente, eu tô aqui no bagulho, no bagulho do quê? De... Badwars na rede de Sky Então bora pegar aqui Entre aqui de 4 Gente, o louco, já tem 16, 16, mapa terco das caveiras O louco, o meu sempre trava no começo, ó Tô travando, vai O louco O louco O louco, eu tô morrendo Tô travadão O capeta entrou dentro de mim Calma aí gente, que eu tô travada Oxe, como é que faz aqui agora? Já foi O louco E aqui é só pouco time de 4 Deixa eu ver O meu shift é que corre, gente Tá bom Enquanto ele vai costurindo lá rapidinho Ô, não coloca lã não Anta, coloca madeira, pivete Ô, meu Deus Sabe que bagulho é louco, né? Vamos dar, a Ana tá colocando Ah, tá bom, né? Oxe Loja de memoria aqui Aqui, madeira Ó, dá pra comprar bastante madeira aí Vidro Gente, véi, pega diamante Por favor Eu quero diamante Mentira, eu quero esmeralda Esmeralda é melhor Sem esmeralda aqui a gente não vence Calma Ô, louco Perdi meus vidros Ah, não, véi Eu só levo um tapão Vou lá pra China Ô, louco Ô, louco Será que é hacker? Ainda bem que eu tô gravando Hacker Ah, gente Não pode ficar quieto aqui, véi Olá Ó, eu morri, eu amo disso Só não, peguei Peguei Mano Começo a tacar do nada Perdi meus vidros Olha a palhaçada Deixa eu aumentar logo Minha spam e minha armadura aqui, né? Porque o bagulho é louco Vou guardar esse diamante aqui Tem que guardar no No baú do Werder Porque, né? Vai, diabo É... Não, é a madura 6, 7 Aqui só com esmeralda Aqui, 40 Não tenho Ó, não sei por que Eu fico com esse escudo Quando eu aperto o botão direito É muito bom, então Gostei Eu preciso de 40 Ferro, gente E preciso demais Pra comprar os vidros Deixa eu ver aqui É coisa que eu tô aqui comprando Pra eu tá atacando Olha isso Pra você ver de esmeralda de novo Pronto Eu vi o vermelho ali Ou eu tô cego? Ah, eu tô cego mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não dá Peguei Peguei Comprar aqui Mais madeira Vou comprar aqui Óbvio Vindia Que custa 4 emeralda aqui Pronto Aí eu vou colocar mais madeira aqui Tá bom, né? Coloquei uma errada Aí Quando eu vou colocar as coisas Quem é isso? Agora não sei por que colocou Daqui a pouco vem uns capeta Por cima Aí tem que colocar vidro por cima Ai, eu coloco tudo errado Ai, ai As construções são muito boas Meu Deus Sai capeta Sai diabo Da frente Ah, eu vou me jogar uma maçã Será que é Pra já atacar? Ah, por que eu tô jogando Ah, barra de ouro Vou comer uma maçã Vou lá no meio Eu devia comprar Por que colocaram isso aqui, gente? Uai! Que isso? Ai Vai, vai, vai Boa, garoto Eu tô lá no meio, gente Vocês não tão me vendo Pegando esmeralda aqui Eu peguei 2, vou vazando Ai, ai Aí do nada eu caio Eu me livre Ah, era o rosa que tava atacando Guardei E mata Ah, mata aqui Deixa eu ver o que eu dá pra fazer com esse Aquino que tá brotando ali na base Tem que pegar o que? Oh, meu Deus Quando eu venho a peste vem É assim eu sofro Oh, 5 ouro Dá pra comprar Bomba Bola de fogo Aqui é esmeralda Ah Ainda tem um pouco Ah, gente Eu vou atacar Oguinho Não tem uma cama Quebrada, velho Ah, eu não tenho Já tem Ah, é 4 esmeraldas Vou comprar aqui Mais um Pra duas Ainda não dá pra comprar Bola de fogo Fazer pra comprar uma Eu vou guardar É, esses E vou atacar o vermelho Porque o vermelho É um fio da égua Ai Eu começo de cair Meu Deus, eu tô tremendo Quando eu passo na fonte O cu fecha Opa, um diamante aqui Oh, louco Dois diamantes Vou voltar Calma aí Calma que o bagulho é louco Eu peguei dois diamantes Ah, peguei mais um Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Com medo de cair Com medo de cair Com medo de cair Ah, tem um 4 diamantes, gente Ai, ai Será que dá pra É, entender De maioria Meror Ah, não Os caras já feio Eu vou comprar isso aqui Pontos de vida Aqui tem mais uma vida, gente Acho que a gente faz diferência Se eles estão fortes Olha o vermelho ali E o rosa também Ai, ai Ai, tem dois diamantes aqui Eu vou pegar Ah Que bagulho Tá louco Ô, louco O outro fez um triper kill Ô, louco Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jantar pra comprar um Waren Golem É no propelão, mas eu vou jantar É, vem a peste, gente Ô, meu Deus Na hora que eu venho, a peste vem Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu faço aqui Ué Ué, gente Por que você fez guarda Diamante aqui? Olha, já tem três E tem uma maçã dourada Ô, louco Ah, gente Começou, velho Começou Começou O Arya já vindo ali, gente O rosa, o vermelho Tá tudo atacando Nós Vou comprar a lã Cadê? Cadê? Porque, tipo assim Gastei dinheiro, né? Gastei ouro Ferro Além de ser quatro ferro Mas ferro sabe como é, né? Ferro Ui Ui, meu Deus Que isso? Ai, Brasil Ai, levei na bundinha Calma Ai Que isso? Que isso? Ai Oi Tudo bom? Oi, gente Tô mostrando aqui Tudo bom? Tudo bom? Ah Não deu Não deu Passei mesmo Tô nem aí Tô nem aí Vou atacar mesmo Gente, pelo amor de Deus Comprei uma espada pra mim De diamante Presidência Esmeralda Tô aqui mesmo Não aguento mais vocês Gente, não dá arco, não Eu vou morrer Ai Eu tô tremendo Meu Deus Que gominha Ah O laranja tá vindo A peste lá Calma aí Laranja Ué Ué Caiu Olha Que ousado Safado Mas olha É melhor Comprar uma bomba Colocar aqui Explode logo Essa ponte Desse descarado Ah Eu esqueci Meu Deus Meu Deus Do céu Só porque eu não tava Aqui Já comprou Um era golem Quem roubou Minhas ideias Ô louco Tá bom, né O que eu posso Fazer agora Eu só queria É Pera uma Pera uma não Ai gente Alguém me dar Alguma coisa aí Pelo amor de Deus Eles tão vindo de novo Ai gente Eles tão vindo de novo Que peste Ah não Gente Pera 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 Vou comprar É Bomba 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 Eu vou Esplodir aquela ponte Fazer como é que compra Bomba aqui É cinco dinheiros A cama do vermelho Foi destruída Aqui Ah Sai daí Só pé Ô gente Alguém comprou Algumas bolas de fogo Deixa eu ver Ai O povo aqui Comprando aqui Pera aí Pera aí Gente Calma aí Calma aí Calma aí Olha aí Eu sou trabalhado Pera aí Desgraça Ai Cai Gente Cai 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 Ai gente Acabou 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 Calma aí Eu vou comprar Ai gente Faz alguma coisa Eu sei que nossa ilha Tá sendo Ah Foi destruída Já Ah Pelo rosa Já vem essa peste Já vem essa peste Já vem essa peste Já vem essa peste Ah Eu vou morrer Morremos Ué Os caras só estão atacando a gente Olha Olha o azul aqui Top Vai amigo Faz alguma coisa Tu vai morrer Tu vai morrer Nossa Ele está com uma bomba Aqui Ah o azul está muito boiando Gente Olha que bosta Ah Aquela pena De repulsão Agora que eu entendi Porque o menino me empurrou Entendi O significado Aquela Que pena De repulsão Vai morre aí De novo Não Vai capeta Morre 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 meu fio Deixa eu Capeta te levar Imagina se ele cair Tá dando o trabalho Todo pra fazer isso Agora Por que a gente A gente vacilou muito Moleque é doido Caiu Caiu Quase Caiu Já era Já é meu filho Se entrega Se joga Se joga logo Ué Outro Caiu Oxe Tem dois Caiu Olha lá Os larejos Tudo caindo Será que vão voltar Voltou Ah então A cama não foi destruída A cama lá Já foi destruída Que novidade Ele está Só dá uma fechada Aqui Olha ele Está parado Dá uma fechada Aqui na bunda Que ele cai Olha lá Os lores Eita Estão vindo Ele está fingindo Que está AFQ Para dizer que morreu Mas eu fui no banheiro E deixei aqui Olha lá Só deu um tapão Os lores Eu não quero nem saber Se ele está AFQ Ele vai matar mesmo Então é isso gente Perdem Molde Acho que machia Em quatro minutos E o bagulho Foi louco Eu aumentei A online Minecraft Agora Meu Deus E eu estou usando Outro gravador Estou fazendo A gravação teste Esse vídeo aqui Não vai pro canal Não Como é que Diz Tá bom É feed